Velho, quanto você cobra pra me levar na fazenda? Cobro barato, bro. Esse maluco aqui ele vai me levar em uma fazenda que tem lá em cima, velho. Deu 20 reais, bro. Puts, eu não tenho todo esse dinheiro, mano. Pode ser. 30? Pode. É que eu não tenho 20. Eu não tinha 30. Valeu, pode pá. Esse cara é doentivo, meteu pé. Pode pá, valeu, me... Ai, ai, viu? Ei, ei. Oi. Te conheço do rolê. Não. Peguei seu zapi semana passada, cacá. Nunca nem vi. Nunca vi, caralho. Caraca, mano, a mina cuna. Eu vou escolher aqui um servicinho, né, que fala? Procura alguma loja no mar. Algum jogador no mar. Nenhum benefício. Procura a ideia do jogador. Sou detetive, velho. Vamos lá, eu sou o detetive dessa cidade, entendeu? Um dos mais renomeados aí. Fala aí. Vai querer moto, táxi, mano? Vou. É o seguinte, vai pra longe. Vou bater um papo contigo. Falei pra esse cara o seguinte. Cara, vamos ali, pá. Vamos num lugar afastado. Eu vou bater um papo contigo. Não tinha RP, né, que fala, pulando tudo, mas... Pouco importa agora, nessa altura do campeonato. Quero pegar aí a maior mafia que tem nesse servidor. Que é esse carinha que fica arrombando. Eita. Sou detetive o mais pica da cidade. Preciso de um motorista particular. Um bom motorista, por sinal. Irei pagar bem. Estamos falando de quantos dígitos? Dez dígitos, meu querido. Tá porra. Preciso de um motorista rápido e discreto. Eu posso ser. Então vamos para os testes. Hoje eu larguei minha pista, solteiro, porque ela pisou no meu risco. Eu não consegui gravar ele explodindo a moto, mas ele acabou explodindo a moto. Como ele tá seguindo um RP bonitinho, eu vou continuar aqui com ele. Primeiro teste. Você passou. Eu tô escrevendo tudo errado. Mas eu corrijo. Você conseguiu sobreviver a uma explosão. Parece ser bom. Obrigado. Desculpa pelo vacilo. Tranquilo. Se game agora. Vou levar ele agora pra gente fazer o outro teste agora. Tá vendo o mar? Pô. Lindo, né? Ele tá cheio de tubarões. Pule comigo. Assim que a gente caiu na água, eu percebi que o nick dele trocou de cor. Ficou uma cor mais forte, né? Alguma coisa assim. E ele acabou sumindo depois de um tempo. Então, eu acho que ele ganhou tag de algo e foi pra base, né? Infelizmente. E eu também crashei. Então, a hippie pequena, ele acabou por aqui. Hoje eu larguei minha pista, solteiro, porque ela pisou no meu índice. Já malhamos bastante. Já coloquei aqui a minha roupinha mais discreta, né? Tem que ser uma roupinha discreta. Aquela de mendigo lá não pegou muito bem. E aí? O cara falou, fala. Eu vou entrar aqui no carro dele. Falei assim pra ele. Cara, é o seguinte. Eu não sou um simples detetive. Eu sou um detetive renomeado. Entendeu, meu querido? Ele botou. Eu achava que era ladrão. Bom, vou continuar aqui o diálogo com ele. Qualquer coisa eu vou traduzindo aí com o Google Tradutor. Só pra vocês ficarem mais por dentro da história. Falei assim pra ele. Cara, eu quero pegar, né? Eu vou pegar a maior quadrilha de Linn na cidade. É isso mesmo. A gente tá caçando os caras do contrabando de Linn. Codeína. Fica loucão. Rafa Moreira, tá ligado? Bom, é o seguinte, pessoal. Falei assim pra ele. Cara, eu preciso de um motorista rápido e discreto. Igual eu falei pro cara lá da moto que acabou desaparecendo. E aí ele falou, pô, eu vou ganhar quanto? Eu falei, cara, tu vai ganhar benzão. Ele falou, já é o topo. Agora que a gente já tem o motorista, já vai ser agora um passo mais à frente. O motorista tá aí. Entrei na frente dessa vez. Vamos lá. Oxi. O cara sumiu, rapaziada. O cara desapareceu, velho. O cara simplesmente desapareceu. É, velho. Eu não tô com muita... Caraca, eu não tô com sorte nenhuma, velho. Será que eu sou o amaldiçoado e eu não sei? Ou será que o pessoal que tá contrabandeando o Linn tá matando esses caras? Bom, os dois taxistas que tentaram me ajudar, que se envolveram comigo, acabaram morrendo também. Desapareceram do nada. Só que eu não posso me abalar. O alvo sou eu. Eu vou agora ser mais radical. Eu fiquei sabendo que tá tendo uma reuniãozinha aqui na favela de facção. Inclusive essas mesmas que tá envolvida nesse contrabando de Linn. Então vamos lá. Eu vou tentar só ver se eu consigo tirar alguma foto deles ou algo pra provar e enviar pra polícia. Porque eu sozinho não sou ninguém, né? Eu subi por aqui, ó. Só olha aqui de bituquinha. Bom, pessoal. Cheguei aqui em cima. Tem um carro preto ali, ó. Parece que tem um pessoal aqui. E eles estão vigiando algo. Bom, eu vou mandar no Twitter aqui. E eu vou marcar a gangue deles. Que eu quero bater um papo com um ninja. Se eu não me engano é o ninja que é o chefão. Tem muita gente aqui, ó. Tem milícia. Olha os caras na motona ali. Falei assim pro ninja. É o seguinte, ninja. Não adianta ficar tentando desconversar. Tentar se sair. Porque a sua gangue vai dançar na minha mão. Fui ousado. Fui ousado. Preciso falar com ele. Mas é muita gente chamando ele no Twitter. Então fica difícil, né? De eu ter o contato com ele. Falar, estou aqui na favela. Vou bater um papo contigo de homem pra homem. Hoje eu liguei minha pista um solteiro. Porque ela pisou no meu índio. Pisa no meu coração. Se eu não pisa, não vou te ensinar. Pega o Jordan na bloca e reflete toda vez que bate.